Os professores estão acampados em frente ao Ministério da Educação desde terça-feira. Trata-se de mais de uma forma de protesto, de greve, que está a decorrer desde dezembro do ano passado, recorde-se. A FENPROF garantiu estender as manifestações até ao próximo mês. Desde dia 9 de dezembro que os professores estão em greve de norte a sul do país. Na terça-feira, a Federação Nacional dos Professores montou um acampamento junto ao Ministério da Educação como forma de protesto. Este acampamento tem hoje um pressuposto de partida. É o profissional ministro da Educação. Nós entregámos um protocolo no dia 4 de agosto ao Ministro da Educação, no sentido de negociar um conjunto de matérias que nós queremos ver urgentemente resolvidas, das quais destaco aqui a recuperação da nossa carreira. Uma luta que os professores dizem já ser antiga e que traz consequências para o futuro da profissão. Esta é uma luta antiga, com anos, porque há nitidamente uma desvalorização da carreira. E essa desvalorização da carreira, por exemplo, a falta de atratividade, é que leva a que muitos jovens não venham para a profissão. Estas dificuldades afetam tanto o setor que nós vamos perguntar aos nossos jovens o que é que quer ser professor e no meio de 20 se calhar tenho uma resposta positiva ou às vezes tenho nenhuma. Para o próximo dia 20 deste mês, está marcada uma reunião entre os sindicatos e o Ministro da Educação. Eu acho que a luta dá sempre resultados. Pode ser que não dê os resultados que nós queremos, mas se não notarmos, os resultados são bem piores do que aqueles que serão anunciados. Mas do que o Ministro foi adiantando em declarações e pelos powerpoints que nós já conhecemos, das últimas três reuniões, as expectativas não são muito elevadas, mas não queria adiantar e portanto vamos aguardar pela proposta de 20 de janeiro, se é que há uma proposta. O que eu espero é que sejamos ouvidos e que as pessoas que estão no governo façam conexões neurais de uma vez por todas e que percebam que a escola é o futuro de uma nação. E enquanto isto não regularizar e não formos respeitados, seremos sempre um país de sem mundo. A FENPROF já tinha anunciado uma sequência de greves em todos os distritos do país, com início no dia 16 deste mês e que terminará no dia 8 de fevereiro. Já para dia 11 do próximo mês, está marcada a Manifestação Nacional dos Professores. O acampamento junto ao Ministério da Educação vai manter-se até sexta-feira.